No dia 29 de abril aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto o encontro entre o Poder Executivo, Legislativo e o CINFESP. Na pauta do encontro foi discutido as leis que defendem o direito dos servidores públicos. Disseram que a gente mexeu no direito dos professores. Hoje a gente quer esclarecer tanto com o advogado do CINFESP quanto com a nossa assessoria jurídica. Aonde a gente aplicou a lei e nós estamos aqui hoje para que haja o diálogo. Nenhum momento eu me escondi do diálogo, sempre fui aberto ao diálogo para que a gente possa entrar no melhor entendimento para a categoria. Estamos abertos. Representado pelo seu advogado, o sindicato pontuou as cobranças e pedidos dos servidores. Bem, o CINFESP compareceu aqui nessa reunião, convidado pelo Poder Executivo Municipal. Mais uma oportunidade de diálogo entre os servidores e o Executivo Municipal. Um diálogo que vem sendo travado desde janeiro, desde os primeiros momentos da administração. Sempre no interesse de buscar um ajuste dos entendimentos sobre a aplicação da legislação municipal em prol da categoria dos servidores públicos municipais. Desde o início da gestão, diversos pontos vêm surgindo. E o Poder Público Municipal vem sempre recebendo as sugestões da categoria dos servidores representados pelo CINFESP para buscar a solução. Sempre existem divergências de interpretação em alguns pontos, mas com diálogo e boa vontade, nós acreditamos que é possível encontrar a solução. E o Executivo garantiu. Aquilo que a lei determina será cumprido com rigorosidade. E daqui a gente pode, de fato, amadurecer. O Poder Público já avançou muito, vai avançar muito mais. E deixamos bem claro que todos os direitos das categorias que estiveram aqui envolvidas e representadas serão certamente resguardadas pelo Poder e pela lei. Com a presença do Poder Legislativo, os vereadores também debateram o assunto, enriquecendo ainda mais o debate. É um debate muito importante, uma reunião como essa que foi feita agora, para discutir os direitos que é adquirido por lei. E os advogados foram muito sábios, explicaram para os vereadores, os secretários e a comunidade que aqui estava presente. Eu acredito que, deste momento, agora, que foi explicado para cada secretário, para cada vereador e os senhores que aqui estavam presentes, as dúvidas que alguém ainda, por ter, os servidores foram tirados. E logo, logo, será ajustado aquilo que os servidores realmente têm o direito. É de grande importância essa reunião para que haja entendimento entre a classe de professores e o Poder Executivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí